Música Na verdade o... Você está como um lombardido. Porque na verdade quem é contra está organizado. Nós estamos em um estado de corporações muito fortes. Certo. Então, corporação organizada, com sindicatos muito fortes, muitos sindicatos. Um estado de opiniões grenalizadas. Então, desde o cercamento do Parque da Redenção, aqui do lado. Sim. Até a venda da CE. Quem é contra é apaixonado pela sua opinião e quem é a favor também. E o senhor é grenista colorado? Sou grenista. Bom, então aos grenistas o Politiquim já começou. E a gente não podia ficar fora desse autêntico, sei lá, se é um campeonato, se é final de gauchão. Mas que é esse embate que está sendo gerado pelo pacote lançado pelo governador Satori. Com uma colega da redação, da política que eu vou pôr ele perto. Deputado Gabriel Souza, PMDB, líder do governo, primeiro mandato. E aí? Já com essa batata quente na mão, como é que o senhor está saindo? Como é que o senhor avalia aí o que está encarando isso? É um desafio, porque de fato, primeiro mandato, nunca fui vereador na minha vida, nem concorri a vereadora, concorri a deputada uma vez, fiquei de suplente, 27 mil votos, tinha 26 anos de idade. E aí quando eu chego na Assembleia agora com 30 anos, o deputado mais jovem da casa, assumi a presidência da CCJ, que é uma das comissões mais importantes, no primeiro ano, depois líder da bancada do PMDB, e no meio do ano, com a ida do deputado postal para o TC Evre, líder do governo por escolha do governador. Então, é um desafio, mas eu gosto de estudar, gosto de aprender, então não tenho problema nenhum em que me ensine, sempre que não sei. Estou aprendendo muito, gosto da política, acho que é o jeito de a gente melhorar o país e tal. Então, é uma bela experiência. A gente tem, eu acho que é uma coisa importante situar o que tem nessas várias, são vários projetos, são vários temas que transmitam. 22. 22. Eu gostaria que o senhor rapidamente listasse, o senhor consegue, de cabeça, listar quais são aqueles, no final, que estão realmente pautando aí o trabalho. Eu vou, por não que são longos, mas assim, vou, de repente, pegar os principais, porque, na verdade, são 22 proposições, 6 PECs e 16 PLs e PLCs, e muitas ações dentro dessas proposições. Então, por exemplo, tem fundações, proposições de extinção de fundações. Que aí, vamos lá, acho que é importante até a gente, quem não está acompanhando, né, a gente está com a lista aqui, que nessa hora é bom uma colinha, né. As fundações, Cientec, Ciência e Tecnologia, a FCP. FCP? É. Eu não entendi o que ele falou. FCP. Fundação? Depois eu vou descobrir o que é. A FCP, não, a FZB. Não, tem também, a Zobotânica também está aqui. A FBH, Redes Humanos, a FEPF, da FEPF, que é a área de pesquisa agrítima, a FEC, que é a área de saúde, né, de documentos e tudo mais, a Fundação, também, de Proteção Focólico, exatamente, a Retroplan, né, e depois a gente tem a SPH, que é a Corte, exatamente, hidrovias, e aí a gente entra já com Corag, que é uma companhia, uma galera estatal, né, a gente tem mudança do papel da GDI, que é o projeto, não necessariamente ligado, o projeto, 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 o projeto Na escolha das fundações, qual foi o critério que embasou o governo para escolher essas e não outras? Por exemplo, na mesma área, por exemplo, a área de cultura, se exclui a Fundação Piratini, mas ao mesmo tempo se deixa a Fundação Teatro São Pedro, que, embora não sejam tão próximas nela. E ospa também, música, né? Qual foi o critério para escolher? Isso é uma bela pergunta, porque, na verdade, esse é o conceito da linha do governo. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul tem 40 estatais, certo? Muitas das quais, possivelmente... Estatais ou...? Estatais que eu digo é empresa pública, fundação, autarquia, companhia, uma série de organizações jurídicas de direito público e privado onde o estado do Rio Grande do Sul é o gestor. Inclusive, tem três bancos, eu estou colocando tudo, tá? Tem Badesu, 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 BRDEC... Eu chamo de estatal porque fica mais didático, né? Mas se eu for fazer uma estratificação uma a uma, qualitativa, aí é um monte de figuras jurídicas, né? Então, vamos falar estatais para o conceito A ficar mais fácil. 40 estatais. Muitas das quais, a grande maioria, a população nunca ouviu falar, certo? Não estou dizendo que isso é critério ou não. Estou exemplificando que o estado do Rio Grande do Sul, no decorrer dos anos, por questões ideológicas muitas vezes, ele foi estando em lugares da economia onde possivelmente, provavelmente, o estado não deveria estar. Poderia estar substituído pela iniciativa privada ou pela administração direta. Porque o estado tem essas estatais e tem, atualmente, 20 secretarias de estado. O governo do Tarso tinha 29 e agora tem 20 e a proposta que diminuiu para 17. O que que é isso? Isso é custo, né? Então, o estado tem o dever de oferecer os serviços básicos. Quem paga o imposto tem o direito de receber segurança, saúde, educação, infraestrutura, políticas sociais, são aquelas políticas mais essenciais. Que de jeito nenhum pode fazer falta. Tá, mas aí, a pergunta do Marcos é... Eu vou chegar lá. Qual o critério? Exatamente. Então, o critério que se usou para diminuir esse tamanho... Por que existe, por exemplo, extinguir FEPS, que tem a ver com saúde, como você já falou, e manter OSPA ou São Pedro, que tem a ver com jato, com música, com cultura? Então, vamos lá. O critério é diminuir o tamanho do estado para ele focar nas ações essenciais, certo? Nós queremos o estado priorizando as áreas que a população precisa do estado. Onde o estado pode ser substituído, ou pela administração direta, ou pela iniciativa privada, nós estamos propondo a extinção dessas fundações para gerar uma economia de 137 milhões de reais por ano, que poderão ser investidos nas áreas essenciais, segurança, saúde, educação. E, principalmente, o estado vai estar remodelado a sua gestão, focado naquilo que ele deve considerar prioridade. Por que FEPS e não Fundação OSPA, por exemplo? Porque a FEPS, ela tem mais de 300 servidores, entre os quais nenhum é concursado da FEPS. Então, se eu perguntar para ti hoje assim, quantos servidores da FEPS tem concursados? Zero. Todos eles são concursados da Secretaria da Saúde e lotados na FEPS. Então, é uma questão, por exemplo, estatutária, não poderia demitir servidor público. Então, foi isso. Esse é um critério. Não, não. O critério é, para que ter a FEPS se todos os servidores são da Secretaria da Saúde? E por que ter OSPA e ter São Pedro e não ter Fundação da Economia e não ter... Cada um, cada caso é um caso. A gente pode discutir, por exemplo, assim, a FEPS, voltando para o exemplo da FEPS, foi o exemplo que tu usaste, ela é uma fundação que presta alguns serviços importantes. Ela tem um centro de triagem de DNA, de análise de DNA, ela tem um centro de estudos utilizando roedores de laboratório, certo? Chamados ratos de laboratório, que são valiosos, que tem carga genética, estudos importantes, e tem, por exemplo, hemocentros no estado, certo? Tem também a Escola de Saúde Pública envolvida com a FEPS. Esses serviços que a FEPS presta podem ser oferecidos pela Secretaria de Saúde do estado. Não precisa ter uma fundação para fazer isso, mesmo porque os servidores da FEPS não são da FEPS, são da Secretaria de Saúde do estado. Então vai acabar só o nome, é isso? Vai acabar a organização jurídica, todos os CCs, o cargo de diretor-presidente, diretor-administrativo, diretor-financeiro, o departamento de compras, que nunca comprou nada, porque eles utilizam a SELIC, que é a Central de Licitações do estado, que está na Secretaria de Administração, de Modernização Administrativa. Então o critério é eficiência, gestão e necessidade do serviço, certo? Eventualmente a OSPA, ela é um dos marcos importantes, uma das referências importantes nessa questão cultural e ela está sendo preservada pelo governo, porque o governo compreendeu, entendeu, neste momento, que ela serve, tem utilidade pública para o estado do Rio Grande do Sul. Agora, no momento que nós temos fundações em que podem ter o seu serviço substituído, eu não posso licitar uma orquestra sinfônica na iniciativa privada, certo? Eu teria que manter... Mas vocês podem fechar. Sim, podemos fechar, podemos entender um dia que a orquestra sinfônica não é um serviço do estado. Deputado, e, por exemplo, outras fundações, Fundação da Economia tem uma reação forte, né? E aí a gente vê figuras importantes, assim, de referência, não só aqui no Brasil, pessoas próximas, inclusive, ao PMDB, ao governo, com o professor Brun Torres, que foi secretário em dois governos, questionando e dizendo, literalmente, vai se jogar fora uma parte da inteligência do estado. Por que fechar a Fundação da Economia? Eu discordo com todo o respeito... Quais são os seus argumentos? Certo. O professor Brun Torres, que é meu companheiro, meu amigo, e vejo outras figuras importantes também, muitas das quais ligadas à Fundação da Economia Estatística por algum tipo de relacionamento, às vezes, até funcional. A própria ex-presidente Dilma, que teve uma opinião de que fechar a FEE seria ruim para o estado, né? Ela trabalhou na FEE, inclusive, acho que na década de hoje... Ela é de carreira, né? Ela foi e depois foi cedida, exatamente. Exatamente. Então, nós entendemos o seguinte, a FEE, ela faz alguns estudos importantes, certo? Quais? Sim, estatísticas. Eu mesmo tive um... fiz um pedido para que a FEE fizesse um estudo sobre o tamanho do estado, exatamente esse assunto. E nós descobrimos, eu e a FEE, a FEE descobriu e me passou os números, dizendo o seguinte, que o estado do Rio Grande do Sul, entre os cinco estados avaliados, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, é o estado que mais tem tamanho dentro da economia. Quer dizer, a maior estrutura pública, em relação ao PIB, é o estado do Rio Grande do Sul. E, por contrapartida, é o estado que menos investe dentro desses cinco estados. Isso tudo dá fé, né? Mas esse estudo, o estado... Tamanho em relação a custo, número de funcionários, número de estruturas... Vou te dar um exemplo. Sabe quem é que mede a inflação no Brasil? A Fundação Getúlio Vargas. A FGV é uma instituição privada e ela presta serviços que são, inclusive, com seus indicadores utilizados pelo setor público, certo? A Fundação Getúlio Vargas é a grande instituição, estou dando um exemplo, que mede a inflação no Brasil, certo? Por que o governo federal não usa, então, o dado da FGV e usa o do IBGE? Não, o governo federal usa... Não, mas o dado da inflação e de todas as grandes estatísticas que palcam, inclusive, toda a política do governo e baliza o Banco Central são os dados do IBGE. Correto. Até pela série, pela questão... Quer dizer, olha aqui, o dado da FGV, ela baliza diversas políticas do governo federal, inclusive a meta de inflação do governo federal, que é sempre divulgada, olha, nós queremos ficar no centro da meta, que a meta é de tanto a tanto na inflação. Muitos desses estudos são feitos pela Fundação Getúlio Vargas. E por que que não? A meta é a IPCA, que é concorda pelo IBGE. Mas, tudo bem, o senhor considera que o governo entende que a fé não seria importante. Quem vai fazer esses estudos e, principalmente, a informação que a gente tem é que muitos estudos que têm embasado situações envolvendo a PGE em relação a dívida e outros processos que eles têm, que solicitam, inclusive, para embasar negociações que a PGE tem feito. A própria FEPAM, em relação à agilização, dados que a gente recebeu também, que a agilização dos licenciamentos hoje é fundamental porque a fé presta um serviço que se tivesse que buscar no setor privado não seria tão rápido e o custo seria outro. Então, ela tem também engajamento em várias áreas. A questão é, vocês têm esse conhecimento de tudo isso e como vai se resolver isso a partir do momento que ela for extinta? Facilmente. Essa pergunta é simples de responder. É só criar um departamento de estatística e de economia dentro da Secretaria de Planejamento, que, aliás, é a secretaria a qual a FEA está ligada. Por exemplo, você tem um número de servidores da FEA que são estatutários. Esses servidores continuarão trabalhando dentro da Secretaria de Planejamento. Então, é uma informação que menos da metade, metade já está fora porque entrou justamente naquele... Sim, são relativos que estão gerando, que estão na Folha do Estado e os seletistas serão desligados da fundação. Então, quantos ficam? Nós vamos otimizar. Então, de 20 servidores vão ficar juntando-se aos economistas já contratados pela Secretaria de Planejamento. Quantos são hoje? Porque tu tem uma Secretaria de Planejamento do Estado e vai ter uma Fundação de Economia Estatística quanto tu poderia ter dentro da Secretaria de Planejamento do Estado um departamento para tratar especificamente sobre a ação. Quantos seriam necessários nesse caso? Nós imaginamos que os 20 servidores, em torno de 20 servidores que a FEA restariam ligados ao Estado seriam capazes de fazer e continuar fazendo os estudos mais essenciais. E sempre que fosse necessário o encomenda de algum estudo mais complexo, nós poderíamos fazer, utilizar parcerias com a iniciativa privada, com universidades ou com outras instituições de mercado que podem dar números tão confiáveis quanto, geralmente, num custo menor para os cofres públicos. Então, a eficiência, a gestão, a entrega do serviço público para o cidadão que precisa dos serviços, ela vai ser mais otimizada. O Estado do Rio Grande do Sul não consegue entregar segurança e insiste em ter 40 estatais, entre as quais a FEA, que poderia tranquilamente estar dentro da Secretaria de Planejamento do Estado, que, aliás, vai ser fundida com a Secretaria Geral de Governo para otimizar a gestão, para economizar recursos públicos e para continuar prestando serviços que são importantes, como tu falasse, e que nós vamos continuar obtendo através da administração direta ou de parceria com o mercado. Essa explicação das fundações está sendo passada para os partidos aliados dentro da Assembleia Legislativa. como é que o senhor enxerga hoje a adesão da base à extinção dessas estatais? Tem alguma que é mais consenso que outra? O senhor fala que poderia ser assim, se leva 20 para aprovar 10. Eu não sei se você tem essa chance. Não, não. O governo... Nós somos um estado de calamidade financeira. Nós... e não sou eu que digo isso, são os números. É só tu olhar que o estado não consegue pagar a sua folha de pagamento dos servidores. O estado não tem dinheiro para pagar o 13º na íntegra. O estado não consegue oferecer as políticas de segurança, saúde e educação, que são as prioritárias. E, mesmo assim, o estado aventura-se em áreas onde poderia não estar, em áreas onde poderia fazer parceria com o mercado, poderia estar sendo executadas essas políticas na administração direta. Então, quer dizer, esse modelo de estado não deu certo. Não é uma questão de dar a opinião do Gabriel. É a questão de ver a realidade, enfrentar os fatos. E como é que está na Assembleia? A Assembleia Legislativa, ela é a casa do possível. Ela não é a casa do ideal. Porque o ideal para ti é uma coisa, para ti é uma coisa, para mim é outra coisa. O deputado falando é uma coisa, o deputado falando é outra. Então, nós estamos conversando com os parlamentares. Hoje mesmo foi um dia de bastante atividade que eu pude conversar com os deputados e deputadas. E nessas conversas nós conseguimos, estamos conseguindo vislumbrar um mapa de votação favorável ao pacote. Nós achamos que o conjunto de medidas de combate à calamidade financeira para construir um novo estado, diferente desse que está aí, é um conjunto de medidas, no geral, simpático ao conjunto de deputados, a maioria dos deputados. Eventualmente, é claro, e os repórteres que cobrem a Assembleia sabem disso, tu vai encontrar resistências pontuais de um ou outro parlamentar em alguma das 22 proposições. Em alguns casos, resistências de bancadas inteiras, no caso do PDT. Isso é natural da democracia. Mas a questão do PDT, por exemplo, quanto isso pode ser uma dificuldade para conseguir, tanto na votação da maioria simples, considerando as fundações, que o rito é a maioria simples, né? Nos projetos simples. Sim. E depois a emenda que tem pelo menos dois terços da emenda. São três quintos. Três quintos. Três quintos. Três quintos. Três quintos. Três quintos. l hiç... Não, mas brincadeiras à parte. Não é que eu não ia dizer. Aqui o plenário, a dinâmica da política é muito intensa. Então, o painel, quando abre, ele tem o resultado final até lá, até o último minuto do jogo é luta política. Então, você tem questionamento de quem é apaixonado, como exemplo da FE, por exemplo, que tenha essa questão Olha, vai acabar o serviço da FEE, é impossível usar o mercado. Tem TVE, também está mobilizando. Estou dando exemplos. Olha, tem um hall de... Nós temos 40 estatais, então tem para todos os gostos. Quem quer uma companhia de mineração vai encontrar no Rio Grande do Sul. Quem quer uma fundação de economia estatística vai encontrar no Rio Grande do Sul. Quem quer uma gráfica pública vai encontrar no Rio Grande do Sul. Por enquanto, né? Por aí, depende do governo, não, né? Depois vai ter. Então, o que tu não encontra no Rio Grande do Sul são serviços essenciais com qualidade para quem paga os impostos. Segurança, saúde, educação, política social. Quer dizer, isso tu não está encontrando, né? Em virtude da calamidade financeira que o Rio Grande do Sul vive. Deputado, uma das propostas, por exemplo, é a questão de reduzir o impacto dos incentivos fiscais dentro das políticas, principalmente aquelas que mexem com a arrecadação de semestre. Os dados são claros do ano passado. Pelo menos um terço do semestre potencial acaba não entrando no caixa porque ele acaba fluindo e escoa por meio dos incentivos setoriais, né? Para os setores econômicos. É possível. E aí o impacto, aí sim teria um impacto grande porque a conta seria só no passado foram 8 bilhões que deixam de entrar no caixa do Estado. Esse mesmo caixa que tem o déficit que tem, né? É muito diferente daquela economia de 160 e quantos milhões que vai ser com as fundações? 137 bilhões. Exatamente. Tem 8 bilhões em semestre que deixa de ser arrecadado porque tem uma isenção, incentivos. Incentivos, isenção. Vão mexer, exatamente. É crédito presumido, é uma... Uma playa. Uma ananciada, né? A maioria das pelo governo taxa, inclusive. Ok, os governos todos. Porque eu não vi nesse governo e nem no governo Ieda, etc., de alguma maneira se mexendo. Até porque acaba entrando como um fator competitivo segundo os setores econômicos. Eu queria saber se vai ser possível mexer nisso. O senhor acha que isso é possível mexer? Olha o PL 214, 2015, que corta até 30% dos créditos presumidos. Mas não foi possível passar, né? Ano passado, não. E nós estamos reapresentando agora, querendo votar a favor. Você não acha que é viável? Ou vai a pressão vai ser... Mas é claro que é viável. Tem que ser viável aqui. O Rio Grande do Sul quer mudança. Mas ninguém quer mudar. Então, quando vai mexer na FE, não pode. Quando vai mexer na FEPS, não pode. Quando vai mexer na CORAG, não pode. Quando vai mexer no incentivo fiscal, não pode. Vai mexer nos poderes, não pode. Vai mexer nas carreiras, não pode. Onde é que pode? Nós não queremos mudar, então. Mas aí não vai acabar... Não, tem que mudar, tem que mexer no incentivo fiscal. Mas aí não vai acontecer do que? Os mais setores que têm menos, talvez, pressão, menos condição de pressionar, vão acabar daqui a pouco perdendo e tendo... E os mais fortes acabam... A gente tem que confiar nos técnicos da Secretaria da Fazenda que estudam isso através da sua carreira. Quer dizer, não são CCs, são servidores técnicos de carreira, economistas, contadores, advogados. São pessoas que entendem do assunto. A legalidade à PGE, que é a Procuradoria Geral do Estado, que é muito qualificada. E essas carreiras, esses setores do governo irão fazer um estudo qualificado junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para que o Rio Grande do Sul não perca a competitividade e corte aquele crédito presumido que, porventura, esteja sendo concedido de uma maneira que, nesse momento de crise, poderia não ser concedido a algum setor da economia. O governo reabriu os dados dos incentivos? O governo cumpre o Código Tributário Nacional, que obedece o sigilo fiscal. Já chegou lá. Então, se a justiça determinar que o governo tem, em última instância, o recursal, que o governo tem que entregar os dados, é evidente que o governo vai cumprir a ordem judicial. O governo sempre cumpre a ordem judicial. O setor econômico tem dado apoio, né? A questão da CPI, o deputado Lara, do PTB, propôs a abertura de uma CPI, que aí, nesse caso, os dados acabariam públicos. Como é que o governo está vendo essa iniciativa? Os dados acabarão públicos na medida em que houver a ordem judicial. Porque, hoje, a regra do país, que não sou eu que fiz, então, não adianta ficar bravo comigo, com o secretário da Fazenda, que, embora seja deputado federal, ficou na secretaria para cumprir essa missão, nós estamos obedecendo a legislação brasileira. O governo obedece a legislação do Código Tributário Nacional. Se a ordem judicial for diferente dessa regra legal, evidentemente, a ordem judicial não se discute, se cumpre. Então, o governo terá que abrir os dados. Evidentemente, que há ponderação do Sérgio da Fazenda de que isso pode abrir dados estratégicos para o desenvolvimento do Estado. Na guerra fiscal que o Brasil vive, nós temos que conceder, muitas vezes, incentivos fiscais para a atração de empresas. E, olha, vou repetir, o governador que mais concedeu incentivo fiscal foi o governador Tacho Gelo, que é nosso adversário político. E nós achamos que todos eles foram, confiamos que todos eles foram dados de maneira criteriosa e técnica. Deputado, só para a gente estar já encerrando aqui. Você nem tomou só água, né? Pois é, não consegui. Toma aí água, por favor. Está se falando aí que resolve antes do Natal. O que você vai prever, só para a gente terminar aí? O governo quer votar até o final do ano. E o governo quer aprovar as medidas para combater a calamidade financeira e inaugurar um novo Estado. Imaginamos que a gente consiga votar até o final do ano, se não votar no período ordinário, que é antes do Natal, no período extraordinário durante o recesso. E aí entra janeiro. Verãozão e janeiro. Não, ano passado... Aliás, isso é uma prerrogativa que os governadores utilizam. O governador Tacho, Ieda, Rigoto utilizou. E o próprio Sartori ano passado. E no caso do governador Sartori foi utilizar dentro do Natal do Réveillon. Se acontecer a seguinte situação. A gente tem o Judiciário, que o governo quer mexer no do décimo, na questão dos repasses. Tem a questão dos incentivos fiscais. Estou falando dos grandes, né, Boulos. Tem a questão do próprio, daquela solidariedade que o governador tem falado tanto dos poderes. E tem o grupo das fundações, as estatais. Se no final disso houver uma aprovação dessa parte, que seria a menor economia das fundações, como é que o senhor vai se sentir em relação ao Rio Grande do Sul, aos 11 milhões de gaúchos? Se nós conseguirmos aprovar? Considerando o impacto, exatamente. O impacto financeiro? Adianta aprovar, por exemplo, se aprovar só essa parte menor? Só a parte menor que tu diz? E na questão do Judiciário, né, do... Não, nós temos que aprovar todas. Não, não podemos aprovar um pouco, um pedaço das medidas. Não é justo. Mas elas tramitam separadas, né? Por que o Poder Executivo carrega isso sozinho? Por que a Assembleia não pode dar mais uma parcela de ajuda? Eu sei que os poderes estão fazendo a sua parte, cortando o gasto e tal. O Judiciário faz isso, o Ministério Público, a Assembleia. Mas não é suficiente. Tem que fazer mais. E aí o duodécimo é pago de acordo com o orçado, que a gente sabe que não vai acontecer. Então a receita arrecadada é abaixo da orçada e nós pagamos sobre a orçada. E essa diferencinha aqui custou 600 milhões de reais ano passado para os cofres do Poder Executivo. Mais os 140 milhões tem que gastar com FEE, com FEPS, com CORAG, com SPH, com um monte de fundações que não cumprem os serviços essenciais para as políticas que o cidadão precisa, quem paga os impostos precisa e exige, com razão. Nós estamos entrando em uma calamidade financeira sem volta. Nós precisamos urgentemente aprovar as medidas para que possamos, na íntegra, para que possamos fazer com que o Rio Grande do Sul volte, fazer investimento público e apresentar o serviço público com qualidade para a população. Dentro dessa lógica. Provavelmente não vão ser aprovadas todas as medidas pelo que a gente tem visto hoje nos corredores da Assembleia, conversando com os deputados. Algumas parecem que têm uma rejeição muito forte. Não aprovando todas as medidas. O próprio governo disse que não tem plano B. Como é que fica aí, né? Porque se não tem plano B e não aprovar todas as medidas, continua na mesma situação? Não, não continua na mesma situação. Vai piorar a situação. Mas o governo continua, o Sartori, não tem como largar o governo. Continua porque foi eleito, né? Para isso, mas ganhou a eleição do TAC, do PT. Mas a verdade é que nós estamos alertando. O governo está governando. O governo mandou, enviou à Assembleia Legislativa proposições que julga serem resolutivas para enfrentar a calamidade financeira. Se nós não conseguirmos aprovar na íntegra, se a Assembleia Legislativa decidir que não são essas proposições, nós sabemos já de antemão, e eu tenho dito aos deputados e deputadas, o governador já falou isso também, que a situação de calamidade vai se aprofundar e nós vamos entrar numa situação cada vez mais penosa no que tange a apresentação dos serviços públicos. Enquanto o Rio Grande do Sul ficar insistindo em áreas onde ele não deveria estar ou poderia ser substituído pela iniciativa privada e se esquecer de priorizar e não conseguir priorizar segurança, saúde e educação, os serviços continuarão sendo prestados com baixa qualidade, motivo pelo qual o pacote, os projetos do governador estão na Assembleia da Apreciação. A bola está com a Assembleia. Quando o senhor fala em agravar a situação, significa parcelamentos mais longos? O Rio de Janeiro, foi mais claro, o Rio de Janeiro disse o seguinte, se nós não conseguirmos aprovar as medidas que o governador Piazão enviou para a Assembleia Fluminense, eles pagarão sete folhas em 13 no ano que vem. Não sei se o Rio Grande do Sul vai chegar a tal ponto, mas sei que o problema gaúcho é pior que o Fluminense, porque o Rio de Janeiro ainda tem o óleo de petróleo, tem uma visibilidade nacional maior, está no centro do país, por ser um Estado que tem maior protagonismo político nas decisões nacionais historicamente, o Rio Grande do Sul, por exemplo, o problema previdenciário gaúcho consome 28% da sua receita corrente líquido, o Carioca, aliás, o Fluminense, consome 17%, e o Rio de Janeiro fez o que fez na Previdência. Então, quer dizer, não aprovamos decisão da Assembleia Legislativa, precisamos alertar cada vez mais a sociedade e os parlamentares de que o cidadão está cansado de pagar os impostos e não recebeu os serviços essenciais e assistiu o Estado presente em áreas onde poderia ser substituído, ou pela iniciativa privada ou até mesmo estará ausente. Ok, mas então tem o plano B, que é enfrentar essa calamidade. Não há plano B, não tem. Enfrentar calamidade não há plano. E mesmo a questão, por exemplo, da própria, do governo federal, porque o Sartori tem ido, tem o grupo de governadores, descartam que possa haver ano que vem alguma solução, porque não é questão só do Rio Grande do Sul? Isso não está no plano B ou no plano C ou o que for? Nós estamos cobrando, pressionando o governo federal, eu mesmo tenho ido à Brasília diversas vezes pela relação, trabalhei no governo federal, Você trabalhou com o vice-presidente Michel Temer, e nós sabemos que o governo federal também tem um DF de 173 bilhões, aliás, uma meta primária de 173 bilhões de reais. O governo federal gasta quase 30% da sua receita com o rombo da Previdência, gasta 45% da sua receita com juros, com serviço da dívida pública. Sabemos que o PT passou pelo governo federal e acabou tendo uma política de responsabilidade fiscal, assim como teve no Rio Grande do Sul, que gastou mais que arrecadação. Quer dizer, eu quero muito a ajuda do governo federal, mas compreendo que neste momento o país está passando severas dificuldades também na toda a poderosa União, e acho pouco provável que o governo federal consiga oferecer ajudas para além daquelas que ele já ofereceu, e que possam vir a resolver o problema da calamidade financeira dos estados, de maneira que nós temos que fazer a nossa lição de casa e não ficar esperando por aquilo que pode não vir a acontecer. Ok, então, acho que é isso. Por enquanto, a gente continua acompanhando, e qualquer coisa, se o senhor volta para cá, no Politiquim, para a gente destrinchar, e principalmente nesse processo agora da apreciação, de como vão se comportar todas essas agências aí, todos esses atores que vão fazer pressão, o senhor espera a pressão. A gente sabe que o Estado é um Estado com muitas corporações, sabemos que os sindicalistas do setor público não querem deixar de receber a sua remuneração, o seu salário, através do dinheiro público, como é feito hoje, porque é uma proposta do governo para cortar a remuneração salarial dos dirigentes sindicais com dinheiro público. São 40 milhões de reais que o Estado gasta por ano com o salário dos dirigentes sindicais. Nós não estamos barrando as sedências, estamos apenas dizendo que os sindicatos pagam o salário dos seus dirigentes, enquanto esses dirigentes não estão mais no setor público. Então, haverá, claro, muita polêmica com os poderes, que não querem eventualmente perder recursos através do novo cálculo que estamos propondo do Biodécimo. O setor privado, que vai ter corte dos seus incentivos fiscais, sabemos disso, mas temos que enfrentar. O setor privado, só para a gente terminar, tem apoiado unanimemente o pacote, FIERGS, Federação, FIACOMERCE, o senhor acha que isso vai se traduzir realmente em apoio quando houver se mexer nos incentivos? Olha, não é que se mexer, nós temos uma proposição na Assembleia que propõe o corte de até 30% dos créditos presumidos por iniciativa privada. Então, não é se mexer. Você está contando com o apoio deles para isso? Não, eu estou contando com o apoio dos deputados, que é quem vota, porque eles votam e têm que tomar decisões. As decisões têm que ser tomadas e o momento já passou da hora de tomar. Precisamos romper com esse modelo velho do Estado paquidérmico, enorme, cheio de funções onde poderiam não estar sendo exercidas e focado para um novo Estado onde a prioridade seja aquilo que é prioritário para a população. Eu acredito que os deputados tomarão a decisão sábia de aprovar as medidas para que possamos sair da calamidade financeira. Então, terminou. Terminado mesmo. Politiqui, obrigada, deputado. Gabriel Souza, líder do governo, Sartori na Assembleia. Marcos, valeu. Politiquim fica por aqui.